Bom dia pessoal, hoje é mais um vídeo para o nosso canal Estonia com a Natureza e eu vou ensinar vocês a fazer uma máscara igualzinha a essa que a gente compra lá na farmácia olha só, eu vou mostrar para vocês olha, eu fiz três máscaras bem rapidinho se não tiverem na casa de vocês a máquina de costura olha só, se vocês não tiverem máquina de costura vocês podem fazer na mão mesmo porque só vai uma costurinha aqui no meio olha que linda essa, quer ver? num instantinho então pessoal, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e vê esse vídeo até o final para vocês aprenderem a fazer essas máscaras olha que beleza, ó três máscaras que eu fiz num instantinho é só mais uma você vai fazer num instante máscara para você usar a semana inteira e não muito diferente que dessa da farmácia que eu paguei 12 reais então vamos lá pessoal, então eu tenho aqui uns retalhos de malha são retângulos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento e 15 de largura aqui eu tenho uma máscara, aquelas que a gente compra na farmácia que eu usei como molde mas se você não tiver uma máscara você pode fazer um molde, ó porque ela tem aqui, ó ela tem 12 centímetros ela tem 12 centímetros de largura até a altura do corte da orelha da 9 até o final ela toda ela mede 18 centímetros 18 centímetros 9 a 10 centímetros até a largura do corte da orelha aqui, ó 9 centímetros 13 centímetros aqui 9 então na ponta é 13, 9 e aqui dá 6 não é muito difícil de fazer se você não tiver uma máscara você pode fazer pelas medidas assim eu coloquei a máscara aqui nesse tecido meu mais grossinho então não preciso fazer duplo mas se ele for mais fininho é importante que você faça duplo pra ele proteger a peça daqui, ó ó, não ficou exato, né aí você dobra assim, ó você vem e dobra assim e corta bem certinho daí, ó que fica mais fácil você vem e arruma bem arrumadinho um pouquinho chatinho pronto daí ele fica exato ó você vê? exato daí você pode arrumar dos latinhos dá uma ajeitadinha daí a gente vai pra olha lá olha só como que ficou daí a gente vai pra máquina de costura você vai pegar as duas peças ó você vai fazer assim daí você vai na máquina de costura e vai fazer uma costura, ó coloca direito com direito alfineta e passa uma costurinha aqui você pode passar uma reta e fazer uma costurinha que imita da overlock eu vou mostrar pra vocês essa aqui eu vou fazer um pouquinho diferente eu só vou eu só vou cortar aqui as pontas e aqui eu vou deixar junta tá vendo? eu não vou cortar aqui eu só vou fazer uma costurinha aqui e aqui pra unir aqui tem outro jeito de cortar mais fácil você dobra a peça no meio daí você vê né o lugar que vai ser a sua orelha você vem aqui corta assim ó deixa um espaço assim deixa ela meio grossinha essa aqui é malha ela trabalha uma malha mais grossinha ai daí fica bem tá cortadinho na máquina de costura ó tô com a peça eu vou colocar ela aqui vou abaixar vou dar um retrocesso aqui eu ponho no zigue-zague ó vou funcionar retrocesso e eu vou passar uma costurinha olha lá pessoal dei um retrocesso e naquela que eu fiz um pouquinho diferente ó eu só vou virar ela e vou passar só uma costurinha assim retrocesso muito fácil as três máscaras ficaram prontas no instantinho e eu vou prová-las pra vocês verem e daí pessoal vocês gostaram do vídeo gostaram das máscaras se vocês gostaram deixa o like se inscreve no meu canal pra eu continuar trazendo esses vídeos com essas máscaras legais olha que beleza ficou maravilhosa né estilosa e esse é de um pano bem grossinho que vai proteger igualzinho aquela que eu paguei 12 reais na farmácia você pode costurar a mão é só uma costura então tudo de bom pra vocês o like se inscreve no meu canal e beijo